Programa Relações de Consumo. Oferecimento. Matheus Negrão Coifer. Telefone 37339921. Na Rua Mato Grosso, 1670 em Avaré. Do Vale TV. Informação é tudo. Mais uma semana de Relações de Consumo no ar e agora para falar das arbitrariedades que as concessionárias de fornecimento de água cometem. Desde deixar buracos nas ruas, desde deixar vazamentos, mesmo após eles irem consertar. E também uma consumidora me procurou dizendo o seguinte, eu efetuei o pagamento da água, chega lá o carro da empresa e cortou a minha água, apesar de eu mostrar a minha conta paga. Ora, mas como isso? Gente, isso é um absurdo. E mais, quando ela foi reclamar na empresa, eles disseram que ela vai ter que pagar a taxa. Religue no outro mês. Não. Lógico que eu orientei essa consumidora a procurar imediatamente o PROCON. Se o caso não for resolvido administrativamente, ela deve ir via judicial, inclusive para pleitear danos morais. Poxa, ela ficou seis horas sem água, estando com a conta paga. Ela mostrou para os funcionários, ou seja, o que eles estão querendo com isso, o que eles querem do consumidor, não é? Mais uma coisa, vem na conta, jeito ao corte. Vem naquela conta, se você não pagou a conta anterior, na próxima está vindo lá. Você sabe quanto você tem que pagar, óbvio. Mas, se a conta estava paga, não tem porquê o funcionário efetuar o corte. E mais, ainda, depois de um erro escracho desse, não tem como chegar no outro mês e cobrar a taxa de relíquia. Procure os seus direitos, entre via judicial, pleiteie danos morais, eles estão errados, eles têm que aprender a como tratar bem o consumidor. Certo? Eles vivem disso. Poxa vida, como que pode? É serviço essencial, gente. Olha, é inadmissível. Reclame, vá atrás dos seus direitos. Olha, não se sintam aí, por exemplo. É lógico, a gente fica vitimizado, a gente fica sensibilizado. O corte de água, às vezes, o vizinho vê, a gente fica envergonhado. Por isso, mais ainda, que a gente tem que reclamar dos nossos direitos. Ir atrás, sim, não se calar. Não ficarmos quietos, tá bom? Lembre-se, a cidadania requer a participação de todos. Daqui a pouquinho, mais Relações de Consumo pra você. Programa Relações de Consumo. Oferecimento. Matheus Negrão, Coifer. Telefone 3733-9921, na Rua Mato Grosso, 1670, em Avaré. Do Vale TV. Informação é tudo.